Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, semana Grenal, né? A ansiedade já tá batendo a mil, jogo amanhã, 9 da noite na Arena e nós estamos como, né? Estamos ansiosos, vamos embora, vamos falar do Inter, vamos atualizar porque tem bastante coisa pra gente falar sobre essa preparação do Inter visando o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, ó, chegou no vídeo? Já dá o like, não custa nada, dá o teu likezinho, te inscreve aí no canal, tu que não é inscrito, estamos quase chegando em 31 mil obrigado pela confiança de vocês e compartilha o vídeo, velho, compartilha nos seus grupos compartilha nas suas redes sociais ou, né, só ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra conteúdo novo aqui neste canal, beleza? Gente, o Inter e o Grêmio jogam amanhã, só que os outros dois adversários do grupo, né, jogaram ontem entre si, né, o Universidade Católica do Chile recebeu o América de Cali da Colômbia em Santiago e o América acabou ganhando 2x1, né, uma vitória fora de casa e que embola o grupo, né, o Inter ainda é o líder, né, por conta do saldo de gols, 3 pontos, o Grêmio tem 3 pontos, o América tem 3 pontos e um jogo a mais. Então, o Grenal também subiu de tamanho, né, porque na outra rodada o Inter recebe o América de Cali no Beira Rio pra tentar encaminhar uma vitória e aí tirar um pouco o América dessa disputa, o Grêmio recebe, ou melhor, o Grêmio visita a Católica, né, e se perder embola de vez o grupo, né, então é bom o Inter não perder o Grenal, não só por óbvio, né, mas pela questão da tabela também da Copa Libertadores da América, beleza? A pergunta que vocês fazem, o time, Colar, o time tem dúvidas? Há dúvidas ainda no time? Dá pra dizer que sim, né, até porque a gente não viu um treino encaminhando o time, né, a gente vai tendo informações através de conversas de pessoas que estão no dia-a-dia do Inter, né, pessoas do próprio Inter, a gente tenta montar escalações com as informações que a gente vai recebendo, né, e pra mim o time tá bem encaminhado, né, ouvi alguns colegas citando o Patrick no time titular, né, o D'Alessandro como titular, eu acho que não, até porque o Kudê quando disse na sua entrevista, né, que ele deu pra Gaúcha ZH com o D'Alessandro e o Guerreiro juntos, ele precisa de um meio campo que dê sustentação a isso, então se ele colocar o D'Alessandro no time de volta, ele teria que mexer na estrutura de meio, e eu não vejo hoje ele tirando o Bosquilha, não vejo ele tirando o Marcos Guilherme, eu não vejo ele mexendo nesse setor de meio campo que aparentemente é onde o Inter está azeitado, né, o Inter está bem. Então, eu acho que a grande dúvida que vai perdurar até momentos antes do jogo é na lateral esquerda, apesar de algumas fontes terem me falado de que o Moisés está bem e que deve ir para o jogo sem problema nenhum, mas se não puder ir, o Wendel deve jogar. Vamos colocar esse time no papel? Lomba no gol, o Saravia na lateral direita, Bruno Fux, Vitor Cuesta e o Moisés ou o Wendel, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Bosquilha, Galhardo e Guerreiro. Pelo menos é o que eu estou projetando, é o que eu tenho de informação no treino da treina hoje, né, o último treino antes de encarar o Grêmio, talvez mude, mas a tendência é esta, tá? Outra coisa, um motivo para o Colorado ficar otimista na arena, tá? Sei que o retrospecto é ruim, o Inter ganhou apenas um jogo lá em 2014, né, não vence um Grenal a seis jogos, só que os jogadores e o próprio Eduardo Cudê, a diretoria, com todo mundo que eu ouço ou que eu converso sobre o Clássico Grenal, se tem uma expectativa muito grande por conta de um nome, Eduardo Cudê. E aí não vai, né, um, sei lá, né, não é jogar para a torcida, né, mas é o fato de que o Inter, pela primeira vez em tantos anos, né, nos últimos anos, pretende jogar da mesma forma que joga em casa, onde o Inter tem um aproveitamento absurdo, né, em 2018 com o próprio Dair, em 2019 também, o Beira Herva Fortaleza, o Inter dificilmente perdia, né, em 2018 perdeu três jogos apenas, em 2019 foi por aí também, então o Inter pretende botar a mesma intensidade, a mesma forma de jogo dentro e fora de casa. E o Inter na arena, quando tentou jogar, foi quando teve os melhores resultados. Em 2014, quando tinha um time melhor que o do Grêmio, se impôs e ganhou o jogo. Em 2015, quando o Diego Aguirre era o técnico do Inter, o Inter foi lá na arena, pressionou, tentou e foi um 0x0 com o Jerome Elson expulso, então o Inter esteve muito próximo da vitória, tanto é que confirmou o título depois. E, por último, em 2017, com o Antônio Carlos Alca, aquele time horroroso que o Inter tinha, né, com o Paulão, o Léo Ortiz, o Robertson, o Brenner, o Inter colocou a bola no chão, tentou jogar, virou o jogo e só perdeu numa falha do Danilo Fernandes, que levou um gol de fora da área, né, tava chovendo, a bola escorregou e aí o Inter acabou empatando o jogo. Mas os melhores resultados do Inter foi quando foi pra cima na arena e não se acovardou, como vinha sendo nos últimos granais, inclusive no último, né, a gente nem chutou no gol, né, na arena, com o Zé Ricardo. Então, o Inter acredita que com uma postura ofensiva, indo pra cima, tendo a bola, marcando pressão, tende a ter um melhor desempenho na arena, o resultado vai ser consequência do que o Inter mostrar dentro do campo. Beleza? Concorda aí? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, deixa teu comentário, que é muito importante também e vamos pra cima deles.